Seja bem-vindo ao canal Tio Bolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no hora a nossa primeiríssima edição desta sexta-feira, como sempre com muitas informações pra vocês. Então ó, já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, final de semana chegou, você que é bom de palpite, 1xbet, é, link aqui no primeiro comentário fixado, é a maior do planeta, empresa séria, gigante mundial, paga rápido, excelentes cotações e você pode apostar com tranquilidade. Vou dar pra vocês algumas dicas aqui dos jogos do final de semana, nós temos agora no final de semana, jogo pra vocês apostarem hoje, Tottenham e North Gun Forest, inclusive o Gustavo Scarpa pertence ao North Gun Forest, vamos falar do Gustavo Scarpa hoje aqui no canal, e temos Juventus e Genoa, Genoa que é uma equipe aí da 777, vão ter esses dois jogos aí legais pra vocês estarem apostando hoje, tá bom? Então o inglês tá rolando hoje, tá aliando também, vá lá se divertir, quem usar o cupom promocional futebolaco, com o termo de SEO no final, eles dobram o seu primeiro depósito até 1.200 reais. Além disso tudo, vocês se cadastram lá no Chibet no meu link, que tá aqui no primeiro comentário fixado, vocês me ajudam demais, esse parceiro comercial é fundamental pra que o nosso canal continue de pé, então eu conto muito com a sua ajuda. Gosta do Jeguinho? Quer me dar uma moral? Se cadastra lá no Chibet. Pô, Jeguinho, mas eu não vou apostar esse final de semana, não tem problema, deixa o teu cadastro feito, quando você quiser fazer a tua fazinha, já tá feito e não o Chibet. Posso contar contigo? Mas tem que ser no link, tá aqui no primeiro comentário, fixado. Dito isso, galera, vamos aí às informações. Com a saída do Carlos Brasil, né, o Vasco fez uma limpa, demitiu vários profissionais tanto do Departamento de Futebol Profissional, como também da base, e o Vasco já começa a recolocar esses profissionais em seus devidos lugares. E, já ouviu o termo, o bom filho a casa torna? Pois é, Rodrigo Dias tinha vindo ao Vasco para substituir o Carlos Brasil quando ele aceita uma proposta para ir ao Corinthians. O Carlos Brasil leva vários profissionais do Vasco junto com ele para o Corinthians. e o Rodrigo Dias sai do esporte e vem trabalhar no Vasco nesse período. Pouco mais à frente, o Carlos Brasil acaba retornando ao Vasco, o Rodrigo Dias sai e ele estava trabalhando na base do Curitiba. Com a saída do Carlos Brasil, o Vasco está recontratando o Rodrigo Dias, tá? Profissional que, por exemplo, captou o Eguinaldo, achou ele muito jovem ali no Arte Sul, a Fla-Flu tinha interesse em contratar o jogador, ele conseguiu levar para o Vasco, o Eguinaldo foi importante na Série B de 2021 e no início do ano passado, de 2022, desculpa, e no início do ano passado o Vasco já o vendeu. O Vasco conseguiu fazer uma grana legal, ainda tem 10% do Eguinaldo, que ontem inclusive marcou gol na Champions League. Outro jogador que ele captou também foi o Zuccarello, jogador muito magdalado, o Lucas Zuccarello, da base do Esporte, o jogador chegou para o Sub-17, foi o grande destaque do Vasco, líder de assistências e também de gols no Sub-17 e já começa a integrar a equipe Sub-20. Então ele fez um trabalho legal e acabou saindo. E agora ele está retornando, tá? A negociação está avançada, a informação do companheiro Lucas Pedrosa. Sobre o Departamento de Futebol Profissional e Negociações. Aqui a gente consegue ver um pouco já da nova metodologia e da mudança da 777 Futebol Group no Vasco da Gama. Inicialmente era aquele Sub-23, no máximo Sub-27, era a esticada que eles davam ali, mas no meio do ano, quando a vaca estava indo para o brejo, eles identificaram que não dava para montar um time só com jogadores jovens. Precisava ter uma mescla com jogadores mais cascudos para dar suporte a esses jogadores jovens para se destacarem e depois serem vendidos. E na janela do meio do ano, choveu trintão. Medel 34 para 35, Michael 34 para 35, Verres 34 para 35, Rossi 31. Então chegou essa galera aí cascudo. O Paulinho ali já com 26, 27. Então esse foi o movimento do Vasco. E a 777 entendeu que precisa dessa mescla. Eu vou trazer dois nomes agora que apontam que a 777 está mais madura e com uma visão melhor desse negócio. Por exemplo, o primeiro nome que o Maurício Barberi indicou ano passado para ser o zagueiro de perna esquerda do Vasco foi o Júnior Alonso. Os scouts do Vasco aprovaram. O Paulo Braque se animou com o nome. Mas para ir ao mercado precisava de um apoio da 777. E eles vetaram o nome do Júnior Alonso, que completaria 30 anos de idade em fevereiro. Então o Vasco não avançou. E aí os scouts acharam o nome do Léo, que estava no São Paulo quase 4 anos mais jovens. E aí decidiram ir no Léo por ser mais jovem. E aí passado um ano, já com outra cabeça, agora novamente o nome do Júnior Alonso vem ao Vasco e agora o Alexandre Matos está indo ao mercado para contratar. O jogador já um ano mais velho. Em fevereiro ele completa 31 anos de idade. Então a 777 entendeu que precisa dessa mescla. E aí, para deixar a torcida do Vasco empolvorosa, o Júnior Alonso publicou essa foto aí nos seus stories do Instagram, dizendo que está vindo para o Brasil. Não se sabe se ele está vindo ao Brasil já para acertar com o Vasco ou se é uma viagem a passeio para outros motivos. Segundo a Proglobesport.com, as negociações não estão finalizadas. Elas ainda estão em andamento. O Krasnodati a pedido 1 milhão e meio de euros para poder vender o jogador. O jogador que tem contrato até 2025. E o Vasco está tentando, através do Alexandre Matos, reduzir os valores. E aqui, vamos ver o contraponto disso. Praxedes, o jogador foi uma contratação pedida por Ramon Dias. O Ramon Dias ama o Praxedes. Não à toa pediu o Vasco para pagar a cláusula de 1 milhão de reais para botar o Praxedes em campo contra a equipe do Red Bull Bragantino na última rodada. O Vasco já abriu negociações para comprar o Praxedes em definitivo. Mas não pelos 5 milhões de euros. Que era o que estava amarrado em contrato. Os 26 milhões de reais. O Vasco tenta reduzir os valores. O Praxedes quer ficar. Ele é carioca, a família idem. E se identificou muito com o Vasco. Foram 21 jogos, 18 como titular, 3 como reserva e um gol marcado contra a equipe do Fluminense. Ele é um jogador ainda muito novo. Tem só 21 anos de idade, volante, canhoto. Com muita margem ainda de crescimento e evolução. Um jogador que o Vasco pode usar por muitos anos por ser jovem. E que o Vasco pode revendê-lo. Então a 777 gosta desse perfil de jogador. E o Ramon Dias gostou muito. O Praxedes foi muito importante na arrancada inicial do Vasco. Na reta final ele teve uma queda. Mas não foi só ele. O Paulinho caiu também muito de rendimento. Apesar de ter sido importante no jogo contra o Bragantino. Então alguns jogadores oscilaram. O Rossi chega muito bem. Depois tem uma queda também. O Serginho inicia bem. Depois some. Deixa até de ser relacionado. E vai ser importante na última rodada. O Paulo Henrique começa também um período bem. Volta pro banco. Acaba a última rodada bem de novo. Então esses jogadores deram uma oscilada. Tá? Mas o Ramon Dias já pediu. E o Vasco está negociando a compra em definitivo do volante. Praxedes. Tá bom? Outra situação que eu gostaria de trazer pra vocês. Jogadores do Vasco também estão valorizados no mercado. A gente tá falando muito aí de contratação. Mas pode ter uma galera dando linha na pipa. Por exemplo. O lateral direito do Paulo Henrique. Que vai ser tema do nosso próximo vídeo. Recebeu já duas sondagens aí de clubes da Major League Soccer. E tem clubes brasileiros também interessados na contratação do jogador. O Atlético não reimpressa o jogador. Só topa vendê-lo. E aí quem quiser ficar com o jogador vai ter que comprar. Medel. Medel recebeu uma sondagem do Boca Juniors. Recusou. Quer ficar no Vasco. Mas também é outro jogador que se valorizou. E tem clubes interessados no Medel. O Gabriel Peck. Além das três propostas que o Vasco recusou no passado. Uma do Nice na França. Uma da equipe da Major League Soccer. Tem clubes brasileiros já consultando. São Paulo consultou. Atlético consultou. Palmeiras consultou. Grêmio veio com bons olhos. E é muito provável que o Vasco receba uma bela proposta pelo Gabriel Peck do exterior. E não se surpreendam se o Peck seja vendido. Ou no final do ano. Ou até na virada da temporada. Tá bom? Lucas Piton nessa semana recebeu duas sondagens de equipes europeias. Não viraram ainda propostas. Mas já abriram conversas com os representantes do atleta. Tá? Então fiquem de olho aí. Porque nossos jogadores também estão sendo cobiçados no mercado. Pra finalizar. Eu vou deixar com vocês duas falas do Hendry. Que é atacante do Palmeiras. Falando aí que a torcida do Vasco o encanta. E é a torcida que mais lhe chamou atenção no futebol brasileiro. Então pra encerrar o vídeo em alto nível. Vamos deixar com vocês o Hendry falando da torcida do Vasco. Confere aí. Primeiro. Um vídeo ainda da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E agora. Brasileiro ou Copa do Brasil? Foi um dos dois. O Vasco perdeu a final do Palmeiras. E agora na entrevista que ele deu a ESPN. No Bola da Vez. Aquele quiz curtinho. E aí foi perguntado sobre a torcida. Ele meteu a essa do Vascão. Confere aí. Até me arrepio porque. Como eu falei na primeira entrevista. Não é. Eu não. Não tô querendo ganhar a torcida do Vasco. Não tô querendo que eles gostem de mim. Mas pô. Até na base né. Você vê o que eles fazem. Pô. Antes de entrar em campo já. Já tava com. Com o frio na barriga. Já sabemos que. Que ia ser difícil. Como foi no primeiro jogo. A torcida. Essa torcida aí. Cara. A gente chegou no vestiário e falou. Porque não tem como. É claro que é praticamente ser profissional né. Pô. E a gente já sabia que ia ser um jogo difícil. A gente tomou e entrou desligado né. No primeiro tempo. O time. Nem o jogador fez um jogo bom né. No primeiro tempo. Infelizmente. Mas a gente foi pro vestiário. Hendrik. No Brasil. O zagueiro mais difícil que enfrentou. Murilo. Uma torcida que te impressionou jogando pontos. Vasco. Um sonho no futebol. Um sonho no futebol. É... Jogar uma shape. Seu maior ídolo no futebol. Cristiano. Um jogador que já se aposentou. Mas que você queria ter jogado junto. Price. Abel Ferreira e uma palavra. Quem é o nome? Palmeiras e uma palavra. Gigante. E uma música pra dançar em pão. Ah. Esquece várias. Não tem uma não. Acho que... Vai novinha. Tem que ir no meu fio? Tem. Pô. Vai lá. Pesquisar. Não muda só aqui. Bom, eu tenho pra mim que o Hendrik é vascaíno, cara. Ele sempre fala alguma coisinha do Vasco. Eu acho que esse moleque é... É... Raiz é ser vasco. Então é isso. Bom, galera. Então é isso. Vamos encerrando aí. Então... Saiu um monte de... Então é isso. Então é isso. Melhor aí o linguajar e o apresentador. Então é isso. Só de sacanagem mais uma vez aqui. A gente encerra a nossa primeiríssima edição. Logo mais eu volto com a segunda. Peço desculpas de ter subido só um vídeo ontem no canal. Foi uma correria de maluco. Tô resolvendo milhões de coisas aqui. Cês tão vendo o cenário todo careca aqui já. Né? A gente tá de mudança. Então... Então por isso tem hora que eu tô gravando numa parede cinza. Tem hora que eu tô gravando aqui com o cenário carequinha. A partir da semana que vem as coisas vão voltar ao normal. Tá bom? Um, dois, três. Tibolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento. E volta mais tamo junto. Valeu. Fui.